da CEPRE, candidato a deputado federal, mas ele vem com a luta dessa questão dos combustíveis desde os mandatos dele aqui do deputado estadual e quando surgiu a proposta do governo de Pernambuco de interiorizar a questão da matriz energética do gás natural, eles atuaram lá nos bastidores para que Petrolina fosse pioneira nessa questão de partir de Petrolina, essa interiorização e conseguiram há alguns meses, houve toda a implantação do sistema e hoje foi entregue o primeiro posto de gás natural de Petrolina. Ele vai falar aqui, ele já saiu novamente, ele entra e sai. Você pode entrar aqui para eu lhe chamar para você falar da importância do que é, o que é essa matriz energética, o que significa, inclusive, para quem precisa usar o combustível no seu dia a dia, no seu trabalho e essa importância aí do governador tratar a Petrolina com essa oportunidade. Eu já posso entrar, já posso lhe chamar? Ele está aqui entrando novamente, vou lhe chamar, ok? Vou colocar aqui no estúdio. Sinara? Oi, Sinara. Aqui é para... Eu estou com o Francisco Luiz. Cadê o Odacir? Ah, o Odacir está aqui. O Francisco vai entrar também na conversa? Espera aí, o Francisco... Deixa eu tirar o Francisco aqui, se ele quiser entrar, ele entra também, para conversar com a gente. Deixa eu botar o Odacir aqui. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite. Eu vou... Estou lhe ouvindo. Está entrando aí um número, é o número de Francisco, que eu vou entrar, porque eu estou com fone de ouvido, que pega no tipo de aparelho meu, não está... Eu não estou com fone de ouvido para isso, e eu acho... Se você estiver me ouvindo bem... Eu estou ouvindo bem. Eu estou... Você está, Jean? Vou colocar aqui o telefone. Pronto. Pronto. Estou ouvindo bem também. Pronto. Está ótimo. Não está... Está tranquilo. Pronto. Ótimo. Pronto. Então, boa noite, Odacir. Boa noite. Obrigada. A gente esteve hoje, junto, conversando sobre essa importância do início da comercialização do gás natural aqui em nossa cidade. Primeiro, muito importante que as pessoas entendam a importância do que é essa matriz, né, Odacir? E o que vai significar nesse momento de crise para quem atua com combustível e essa referência do governo e começar com a Petrolina, essa nova matriz energética aí, que é o gás natural, a operacionalização do gás natural aqui na nossa cidade. Obrigada e boa noite para você aí. Boa noite, Sinara. Boa noite, Jean. Boa noite. Sei que vocês já estão há um tempinho aí conversando com o público de vocês. É importante a gente poder falar desse assunto, que é um assunto muito interessante, que é o assunto do gás natural, né? Você sabe que o gás natural, ele é uma esperança muito grande que a gente tinha aqui para a Petrolina relacionado à diminuição dos custos dos combustíveis. Porque no meu primeiro mandato, Sinara, você acompanhou e o Jean também acompanhou quando a gente denunciou o preço dos combustíveis aqui em Petrolina e mostrava que essa cidade tinha o combustível mais caro. Eu estava entre os combustíveis mais caros do Brasil. Eu não posso dizer que era o mais caro, porque você desce para o caminho na direção da região norte, tem um combustível muito caro. E aí, na época, quando eu mostrei que o preço que a Petrobras fornecia o combustível aqui estava mais alto do que em outras regiões, porque aqui do outro lado do Rio, em Juazeiro, nós tínhamos a plataforma aí da BR, distribuidora, e isso criava uma dificuldade grande. Mas mexemos, Petrobras, BR, distribuidora, Ministério Público, fui convidado a participar, tanto o estadual como o federal. E até houve, por parte do Ministério Público, uma investigação para ver se tinha cartéis na cidade e tal. Mas, na verdade, a gente via que, mesmo naquela época que o combustível tinha um certo controle, porque não era calculado em cima do preço internacional, hoje você tem uma tal do preço petróleo, PPI internacional, que desde o início do governo de Temer, eles mudaram a forma de calcular o combustível no Brasil. Então, só tem uma solução para a gente aqui, era conseguir o gás natural para a sociedade. E, graças a Deus, no meio de outubro, a gente inaugurou o governo, veio aqui com uma empresa importante, que está uma grande empresa internacional, e essa empresa se instalou aqui, em Petrolina, e hoje a gente inaugurou o primeiro posto, com a presença de um representante, o Pedro Guerra, que está aqui, o Erinaldo Galdino, que é o empresário, dono da rede de postos, que aderiu, questão do gás natural. E o sucesso foi muito grande. Hoje, pela manhã, um número de carros já adaptados, muito grande. E temos já em torno de nove empresas que tiraram cada... Surpreendeu? Surpreendeu a vocês? Como é? Surpreendeu a vocês? Essa adesão foi uma surpresa para vocês? Essa o quê? Essa adesão dos motoristas, a mudança do sistema de combustível? Muito grande, muito boa. A gente acha que vai rapidamente chegar aqui a 20 empresas que vão estar trabalhando para fazer adaptação, mas já começou com três, hoje já me informaram que já tem nove cadastradas para fazer adaptação. E o número de carros que já chegaram, chegou por lá no abaixamento, foram bastante. Eu fiquei muito animado e eu vi, por exemplo, em Sinara, motoristas de aplicativos e alguns eu tive a oportunidade de conversar com dois que me chamou muito a atenção. Um, o nome dele é Hélio, ele inclusive deu entrevista na Pontes, que foi a rádio que fez uma cobertura maior, mas amanhã vai ter outras rádios. que vão estar dando entrevistas, ter dado entrevistas sobre isso, como o Grande Rio FM, a Rádio Jornal e outras que estiverem abertas, aqui com vocês, é importante poder estar falando isso. E ele disse que gasta 3 mil reais por mês, em média, de gasolina, porque ele bota 100 reais por dia. Faz como meta botar 100 reais de gasolina e pega e trabalha naquele limite ali. Só que ele investiu 6 mil reais no sistema dele. O dele foi 6 mil. Aí, imagina uma economia da ordem aí de 1.600, ele disse 1.600, mas a gente acha que ele vai ter uma economia de 1.800. Então, quer dizer, o que ele gastava 3 mil, ele vai gastar 1.200 reais por mês. Isso muda muito. Quem não viu reclamação, ouviu falar de reclamações aqui, de motoristas de aplicativo que acertavam a viagem e depois caíam, derrubavam? Muita gente... Existe direto. Tem existido muito. Não tinha, não, para não se queimar, mas que desistia de fazer a viagem porque não compensava. Então, esse sistema vai facilitar muito. Vai facilitar, inclusive, para o consumidor final, o usuário do táxi e do carro de aplicativo. Então, essa é uma mudança. Você tem também o trabalhador, funcionário público, privado, que tem seu carrinho, que pode fazer uma conta. Você faz uma conta aí de quem... Quem bota um sistema de energia solar, leva aí 5 anos para terminar de pagar. De 4 a 5 anos. Se o cidadão gastar 500 reais por mês de gasolina e ele fizer uma transformação dela, dessa, ao longo de um ano quase que ele paga. E tem sistemas mais em conta. Um pouquinho... Não é o último lançamento, mas tem sistemas mais em conta. Então, é uma saída bacana. Eu acho que hoje é um dia importante para as pessoas que fazem conta, que têm dificuldade para poder deslocar por causa do custo dos combustíveis. Uma coisa bacana é o gás natural do mesmo preço do Recife. O gás natural aqui hoje, no Recife, está 15% mais barato do que o preço do gás natural em Salvador. Então, quer dizer, é uma grande vitória. Porque na história, nunca que o petróleo teve uma gasolina do preço do Recife. Nunca. Eu me lembro, não. Eu me lembro, não. E o gás natural... Foi, amigo. Deputado, quando a gente anunciou essa informação pela manhã, inclusive foi bastante visualizada dessa informação, a inauguração do primeiro posto de comercialização do GLV, né? Gás natural veicular. E aí, muitos petrolinenses, muitos juazeirenses, enfim, os leitores do J. Brito, eles questionam onde é esse posto que está aparecendo aí o deputado Odacia, Morim, ao lado de João Guerra, Erinaldo Galdino. Onde foi esse posto? Onde é que está funcionando o primeiro posto de gás natural em Petrolina? Essa é a grande pergunta das pessoas. Certo. É ali na entrada do Distrito Industrial. Quando você vem da Coab e pega ali em direção do Distrito Industrial, Coab, Jair de Amazonas, João de Deus, Cosme da Minha, todo esse percurso São Gonçalves, por exemplo, ali você tem aquele posto que vai para o Distrito Industrial e frente à praça ali do Distrito, é ali o posto que começou a funcionar. Depois vai funcionar a hora 2, é o que está previsto. E depois o do shopping. Então, esses três primeiros postos que estão na programação para poder começar a operar com gás natural. E aí também, por exemplo, a indústria já está operando com gás natural. Em Petrolina, nós temos a Gips, que é da Gipsida, nós temos a Gips, que a indústria industrial foi a primeira. Depois nós vamos ter a Niagro, já está em fase de negociação para começar a operar com gás natural. Depois a Niagro tem uma discussão aí com a Kisorveto e tem outras. Parece que a Peps Corpo também, o sistema vai trabalhar para ir até a Peps, tem uma previsão de chegar até ali para atender a indústria. Aonde passa o gás, você pode ali ter postos de gasolina ao longo do tempo. Aonde tiver um posto de gasolina, vai ter a capacidade de poder instalar, onde passar o gás, instalar postos. E também até de gás de cozinha, porque o gás de cozinha, ele é utilizado através do gás natural. Lá em Recife, no apartamento que a gente ficava ali, lá em Recife, também a gente usava o gás natural na cozinha. Agora, só que assim, o gás natural... É embutido, né? Oi? Como é? É embutido, né, Anderson? É, o gás de cozinha é só onde passar. Não é melhor em condomínios, em edifícios e tal, que pode fazer isso. O preço do gás aqui começou a operar R$ 3,76 e aí eu vou lhe dizer, peraí, só confiando aqui, R$ 3,69 e R$ 3,69 aqui o gás natural. Aí quando você contabiliza a gasolina, voltando para o carro, saindo a história do botijão de gás e daí ele voltando para o carro, quando você contabiliza gasolina de R$ 7,50 e o gás a R$ 3,69 porque ele é... o preço aqui é o mesmo preço do Recife. E tem um aplicativo que as pessoas podem baixar o preço do gás e você acompanha. Então, é contrato. O posto daqui não pode vender mais caro do que o Recife. Isso está no contrato, já ficou combinado no início de que está no contrato. Então, a economia é demais, chega a mais de 60%, porque se você faz 10 quilômetros por litro de gasolina, eles calculam, a gente fala 13, mas eles calculam que um metro de gás vai dar para rodar mais de 14 quilômetros com um metro cubo de gás. Então, você roda, paga R$ 7,50, mais ou menos, hoje um litro de gasolina, não é aqui? E o gás vai rodar, vamos dizer, 30%, 40% a mais ao valor de R$ 3,76. Então, é uma mudança muito grande para a nossa região, porque o nosso... 3,69, desculpa. O povo, a sociedade petrolinense, ela vive massacrada de décadas. Mesmo na época que a gasolina não era dentro do preço internacional, mas já era muito caro aqui. Nós estamos distantes e tem essa situação. Tem uma discussão para o futuro que é essa questão do ICMS na gasolina. E o ICMS, sim, tem um peso, mas você não pode tirar o ICMS da gasolina sem encontrar um substituto, porque se tirar, você quebra os estados e os municípios. Porque o ICMS da gasolina, do combustível, ele é um dos principais financiadores do poder público, dos estados e dos municípios. Porque aqui em Pernambuco, hoje, cada município, mesmo município pequeno, ele recebe um percentual de ICMS proporcional ali que o governo, que o estado definiu. Então, são mudanças. Então, o gás, ele vai... O gás, ele vai... O gás, ele vai perceber, ele vai olhar, vai abrir essa janela de disputa também, de concorrente. Outros pós vão aderir. E para... A gente fala muito de motorismo de aplicativo e taxista, mas não podemos esquecer do produtor rural, do trabalhador rural, do trabalhador do comércio, do funcionário público, do servidor de modo geral, de poder visitar seus parentes. Imagina quanto gasta para ir daqui em Rajada, mais de R$ 100 para ir e voltar. E o cidadão ir pelo valor de 40%. O transporte é alternativo também, né, deputado? O transporte é alternativo também. Assim, aonde comportar combustível a gasolina, ou carro a gasolina, vai ser viável. Porque não compensa... O motor a diesel, você não pode adaptar para o gás. Mas pode adaptar o da gasolina. E uma caminhoneta a diesel, o seguro é mais caro, o preço é muito mais caro. Então, se você comprar um carro, uma caminhoneta a gasolina, imagina uma estrada, imagina essa da... Alguns caminhonetes, um S10, um Arranje. Tem uma caminhonete, que agora me surgiu aqui, que é uma caminhonete muito boa, que é a concorrente da estrada. Não, é a concorrente da Turo. A Turo? É a Turo, a concorrente da Turo. Que é porque agora ela está dormindo. Mas é uma das... O carro mais em conta que você vai poder... Tem alternativa para a região. Então, eu estou muito feliz com isso. Estou muito feliz. Agora me permita, deputado. Antes dessa informação, que o senhor vai concluir daqui a pouco, muitos condutores de veículos, eles também têm um questionamento com relação a essa questão da mudança, a questão da compra do kit, eles acham que vai ser muito caro. Como é que o senhor avalia isso? O que é que os motoristas têm que fazer para ter essa, de fato, essa adaptação para usar esse combustível natural? Veja, quem rodar tipo mil quilômetros por mês, é totalmente viável fazer isso. Você consegue criar um kit desse. O governo do estado disponibilizou uma linha de crédito para motorista de táxi e aplicativo. vai financiar até oito mil reais em 24 meses com juros de menos de 1%. Quase, praticamente 1% ao mês. Com abate, com pagamento em dias. Mas você pode, com cartão de crédito, Jean, você pode comprar em dez meses o sistema dele. Então, imagina assim. Se você vai gastar cinco mil reais para botar o seu sistema. E você gasta, vamos dizer, quinhentos reais, seiscentos reais por mês. Aí você faz uma conta que vai ver que se não quitar em um ano a diferença, mas pode ser que um ano e dois meses, um ano e meio. Aí você tem um sistema bem mais em conta. Eu falei que a energia solar são cinco anos em média, quase cinco anos para quitar o investimento. O gás natural, a depender do consumo de gasolina que você tem, você consegue pagar um prato muito curto. Para esse motorista de aplicativo, eu fiz a conta, ele vai pagar em três meses, três meses e meio. Em três meses e meio, ele vai pagar, ele que gasta três mil por mês. Já tem outros que gastam duzentos reais. Aí, provavelmente, isso não viabilize por enquanto. É uma coisa mais para o futuro. Então, são contas que precisam serem feitas para poder garantir, chegar à conclusão do custo-benefício. Isso é o chamado custo-benefício, custo-benefício, que vai fazer a diferença nessa situação. Eu sou muito animado com essa ideia do gás natural. Por que eu sou animado? Porque a gente não tinha uma concorrência à gasolina aqui. Nós não tínhamos. Só tinha gasolina e pronto. E agora, muita coisa vai precisar de criatividade. E nós precisamos buscar fontes, não só de melhorar a renda, mas também de gastar menos, de fazer mais com menos. Eu aprendi, fiz uma coisa muito bacana, que diz assim, que rico não é quem tem muito, e sim quem precisa de pouco. Às vezes, tem gente que ganha, 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 ganha e não consegue estar em paz. É o tempo todo endividado, com problema, problema. E às vezes, tem uma pessoa de uma vida simples e que tem um padrão de vida de rico. Por quê? Porque tem qualidade de vida, não vive doido, tem dormir direito, agoniado, correndo contra o vento. Então, uma mudança, cidadão que vai economizar 30, no gás natural, a conta é 60% a economia. Então, imagina o que eu ia gastar em um ano, eu vou gastar em dois anos e pouco. Porque eu gasto em um ano, eu vou poder rodar mais de dois anos com o preço que eu rodava com um ano, não é? Então, isso é mudança. Isso facilita. Eu tenho uma experiência de valorizar coisas simples. Eu gosto que a Bíblia diz que Deus fez as coisas simples e os homens a complicaram. Por exemplo, eu tenho uma versão a essas campanhas eleitorais milionárias. Eu acho aquilo um absurdo. Porque como é que um político ganha 20 mil reais por mês, 20 e pouco mil por mês, bruto, quando tira, fica ali 17 e 8 e gasta 10 milhões para conseguir ser eleger? Aí, o cidadão acha que aquilo é maravilhoso, fulano está dando dinheiro, tirando o próprio povo. E aí, é uma roda gigante que vai circulando e a conta chega para a sociedade. Então, isso é chegar. É a mesma coisa. O cidadão quer ter um carro, quer ter um carro de aplicativo, mas não ganha nada. Ah, mas precisa gastar muito. Não. Ah, o gás chegou. Agora, dá para ter qualidade de vida. Para ter qualidade de vida no trabalho. Para não estar abortando uma viagem que o cidadão pediu. Ele pode oferecer o táxi, o aplicativo, uma coisa melhor. E muita gente vai andar mais de carro, de táxi, de carro de aplicativo. Vai, de repente, você faz a conta já no seu carro, a gasolina, não dá ainda para botar, vamos dizer, o gás natural. Um exemplo, se você gastar pouco, assim, um valor. Mas você vai fazer a conta que talvez fique melhor rodar no carro de aplicativo agora, porque os motoristas de aplicativo, ou de táxi, eles vão poder fazer um preço melhor, ter uma condição melhor, porque eles têm um combustível mais em conta. Está entendendo o que eu quero dizer? Verdade. Tem gente hoje, eu me lembro que a Dade, quando a Dade, ele não tem carro, não sei se já tem hoje, mas ele só usa carro de aplicativo, metrô, ônibus e tal. Por quê? Porque quando a gente faz a conta, tem hora que é melhor pegar o carro, o táxi, o motorista de aplicativo. Então, o que a gente busca, na visão da economia moderna, mas uma economia sustentável, é cuidar das pessoas, é valorizar cada um nos seus patos. A gente precisa zelar pela dignidade das pessoas. A gente tem que ter vergonha. Por exemplo, eu sou um agente público, não, agora não estou com o mandato, mas eu fico envergonhado, às vezes. Eu já disse, vou estar fazendo uma refeição farta e se lembrar que tem um cidadão, às vezes, lutando para poder garantir um quilo de feijão na sua panela. Isso envergonha a gente. Por que envergonha? Porque você sabe que hoje os grãos do Brasil estão indo bem para o exterior. Ali alimenta a população do exterior, alimenta as vacas da Europa, alimenta o rebanho de outros países. E o nosso povo nem consome direito, porque essa semana mostrou aí um percentual da população passando fome, 40%. Então, tem os que passam fome, mas tem gente que não passa fome, mas está com a vida muito, muito apertada. Está deixando o carro na garagem, está deixando isso. Poderia pegar o carro e ganhar um dinheiro extra com o motorista de aplicativo, não é? Mas não vai porque a gasolina não deixa. Então, a gente abre a alternativa através disso e isso me anima muito. Eu estou muito feliz, sinceramente. Eu, Dulce Clay, Dulce não está aqui porque amanhã ela quer acompanhar, quer estar lá em Recife num momento importante. Mas, assim, a gente está aqui feliz com essa conquista, muito feliz mesmo. Graças a Deus. Deputado, e na sua opinião, essa conquista aí, que é de grande importância econômica, social, para a Petrolina e toda a região, o que é isso? Vai ser positivo para você, politicamente falando. Você é um político que já tem alguns anos aí na luta, na trincheira, na estrada. E até para a deputada, Dulce Amorim, que vem de meio do mandato. Vocês estão aí nessa retomada aí de uma caminhada aí política no próximo ano, com a possibilidade da candidatura do ex-presidente Lula. Então, com mais um momento desse positivo, que é que, politicamente, isso vai ser importante para vocês, nesse momento aí, de um ano que vai iniciar agora, um ano político, um ano eleitoral, né? Botei uma luzinha aqui, não sei se ficou pior, se ficou melhor. Ficou show, ficou show. Veja bem. Primeiro, Sinara, é que as coisas, elas acontecem com consequência, entende? Consequência, a causa, a causa não é o resultado da política, a causa não é o resultado. A consequência é a população ficar feliz, porque tem uma passagem da Bíblia que diz que quando se governa com justiça, o povo respira. Quando se governa com impiedade, o povo geme. Está entendendo? O povo geme. E como é que geme? Geme em cima da opressão. Então, ó, o governo central, ele quer aumentar o gás natural, a Petrobras. Só que o governo de Pernambuco fez uma coisa interessante. O governo de Pernambuco, ele fechou com três empresas fornecedoras de gás natural. Petrobras, acho que é a Shell, e a empresa que está cuidando aqui do sistema de gás aqui de Petrolina, por exemplo. Então, o que é que quer dizer isso? Quer dizer que nós, mesmo que a Petrobras aumente o preço, nós temos um controle aqui no gás, que o gás não vai subir tanto aqui em Pernambuco, porque tem um controle, graças a Deus. Então, essas questões aí, elas nos animam. E por que nos animam? Nos animam porque faz a diferença, a mudança do povo, na vida da população. E a eleição, nós estamos aí com o projeto de ser deputado federal no próximo ano. E vamos pedir adeus e ao povo, a população de Petrolina, do sertão e do Pernambuco. Nós nunca elegemos um deputado federal do sertão de Pernambuco, dessa região aqui do... do... sertão aqui, dessa região, do Araripe, do sertão central, de Itaparico e aqui do São Francisco. Na eleição passada, eu bati na trave, fiquei na primeira suplência, teve aquele movimento de Marília, se ela chega à prefeitura, eu teria chegado, mas não era aquele momento. E o momento, se for da vontade de Deus, será na próxima eleição. Nós vamos mostrar ao nosso povo que o nosso mandato, que nós queremos construir, vai ser um mandato onde eu vou distribuir as minhas emendas e proporcionar os apoios que eu tiver. Eu não vou pegar todas as emendas e colocar em Petrolina. Mas, proporcionalmente, a votação que eu tiver, eu vou investir em Petrolina. Certamente vai ser uma boa parte do recurso, porque eu espero uma boa parte da minha votação por aqui. Agora, nós também vamos atrás do desenvolvimento regional. Nós precisamos desenvolver Petrolina, nós precisamos desenvolver a cidade do entorno de Petrolina, atrair empresas para Petrolina, empresas para Lagoa Grande, empresas para Fran, empresas para Adormir. Olhar para Santa Filomena, que está ali com o parque eólico. Santa Cruz, que é uma cidade importante. Entrando ali no Araripe, Santa Filomena e Santa Cruz. Aí, Parnamirim, que é uma cidade com um potencial maravilhoso. Orocon, uma cidade pequena, mas tem um potencial belíssimo na questão da água de São Francisco. Cabrobó, Cabrobó é uma cidade doadora de água. precisa de uma presença, de um apoio maior e a gente precisa que Cabrobó seja compensado no Riacho Grande e outras... Terras Novas, cidade importante, Salgueiro, potencial de Salgueiro maravilhoso. Você chega ali em Belém, São Francisco, como Belém tem... está esquecida ali no cantinho, a gente precisa revitalizar o futuro de Belém e São Francisco. A cidade de Floresta, uma cidade importante que é a Floresta. chegar no sertão, ali na Itaparica, Petrolândia, aquelas cidades do entorno de Petrolândia. Então, tem as cidades do peixe, a japiscultura, nós temos... Então, Itacuruba e outras cidades do sertão. Então, tem muita coisa para ser feita. Aí, entrar no Araripi, Oricuri, aí você tem ali Trindade, Pubi, você tem Araripina, você tem Granito, enfim, é churro, é muita coisa. Pensar no ramal da Transnordestina para a Petrolândia, conclusão da Transnordestina. Lula, no ano de 2016, quando ele jantou aqui em casa, ele falou para mim que tinha uma tristeza, porque ele tinha dado uma concessão para a Transnordestina, o que falam muito é de votar iniciativa privada, e no formato que a empresa assumiu a Transnordestina, ela não correspondeu como devia. Tem uma discussão do marco das ferrovias no Congresso, lá, passando lá no Congresso, mas o fato é que a gente precisa das ferrovias para cá. A gente precisa das ferrovias, a gente precisa cuidar das áreas irrigadas, das áreas ribeirinhas, das áreas de sequeiro, do plano de negócio da propriedade rural, e eu estou animado que a gente vai poder fazer um bom debate com a população, com o nosso povo, a sociedade dessa região do sertão. precisa, porque o Lula está pedindo, para o bom entendedor, minha palavra basta, e Lula está, quando ele tem uma reunião, uma parte, ele clama, ele precisa, ele pede para a gente colocar o nome, para ser deputado, ele quer que as pessoas que tenham potencial se candidatem a deputado, por quê? Porque ele tem pavor de chegar à presidência da República e ter que enfrentar essa turma aqui, que eles são deputados de todos os governos, mas de uma forma fisiologista, de uma forma perversa, que deixa, e aí eu quero dizer para vocês que o próprio presidente atual, é porque ele não reclama, porque ele é um presidente que ele não veste muito a camisa de presidente, ele é uma pessoa que parece que ele não caiu a ficha ainda do que é ser presidente do Brasil, mas o que o Brasil está tendo que gastar para manter apoio do Congresso Nacional é terrível, e esses deputados eles estão de mala pronta para abandonar o governo e embarcar na próxima carruagem que vem, eles estão prontos, porque para eles, hein? Exato, deputado, já que estamos prontos, já estão quase se despedindo, não sei, aí diz assim, não rapaz, é verdade, é porque esses deputados, eles ajudam, vão ajudar a eleger o presidente, ajuda, mas na verdade o que eles querem mesmo é a ajuda do presidente para se eleger, eles querem o voto. Deputado Nassim Amorim, deputado Nassim Amorim, já que a gente está falando nesse campo político, Petrolina, desde quarta-feira passada, a prefeitura resolveu fechar o hospital de campanha, tendo em vista que nós estamos vivendo aí uma nova variante, que está assustando o Brasil e o mundo, essa Omicom, eu queria uma opinião do senhor sobre isso, o que o senhor acha? O senhor acha que é justo a prefeitura fechar um hospital de campanha dentro de uma pandemia? A respeito de saúde, eu falo pela... Eu tive uma oportunidade curta como prefeito, mas Deus abençoou muito a questão da saúde aqui. Em nosso governo, nós inauguramos o hospital de trauma, que hoje é o hospital universitário, e já inauguramos como hospital de ensino para acolher os alunos da universidade. Nós transformamos o Dom Marano no hospital materno infantil e abrimos o hospital no José Maria e tentamos, é porque não deu tempo de transformar onde ia ser a cozinha comunitária lá no Coab e também ia ser melhorada ali a estrutura em um hospital de pequeno porte. O que que eu vejo hoje em... Tivemos um probleminha, travou-se, não é? Eu vejo em Petrolina uma situação que a saúde de Petrolina ela está rejeitada. O deputado municipal não tem compromisso com a saúde de Petrolina. A saúde de Petrolina ela está jogada, pela prefeitura está jogada. tá? Então, é preciso o... Me dê uma permissão aqui, só para eu dar uma missão aqui, tá bom? Tá bom, fica à vontade. A gente quer saber sobre a questão do fechamento do hospital de campanha. Nós estamos aqui na live Destaques da Semana. Olha, desculpa aí, mas a emergência minha aqui foi para socorrer uns cachorros aqui de casa. Minha filha está em Recife e chegou aqui agora dois amigos e eu abri o portão e aqui tem cinco cachorrinhos, quatro cachorrinhos, um cachorro e dois ou três escapuleiros. Minha filha de Recife mandou uma mensagem aqui e quase interrompe aqui a live. Então, voltando para a saúde, o hospital, a Petrolina não tem saúde, a prefeitura Petrolina. Hoje está faltando insulina, está faltando remédio nos postos. As pessoas... BINGOS vendem motos para poder fazer uma cirurgia. A prefeitura de Petrolina só faz mutirão de cirurgia no ano da eleição. A gente teve um mutirão de cirurgia na eleição. Assim mesmo, não no ano passado, porque com a Covid não teve, mas teve na eleição de 18. a gente teve um mutirão... Quer dizer que mutirão de energia só em época de eleição? E de lá para cá não teve mais. Mutirão de cirurgia, né? Mutirão de cirurgia. Não teve mais. Não teve mais cirurgias eletivas em Petrolina. Então, o fechamento do hospital, a prefeitura não tem compromisso com a saúde em Petrolina. Não tem, porque isso está aprovado. está aprovado o hospital de Barreira vem um bom recurso. É preciso que se reconheça que o presidente atual, o problema dele é que ele é um negacionista. Se ele tivesse sido uma pessoa normal, normal, tivesse agido de forma normal, a avaliação dele estava muito boa. Por quê? Porque todo mundo que na pandemia teve uma postura de administrar, de conduzir, não teve isso. mas os dinheiros vieram para os municípios. Então, a prefeitura Petrolina, com esse negócio do hotel de campanha, ele estava em cima de recursos que recebeu do governo federal. Se deve fechar o hospital, eu acho que esse cálculo é preciso ser feito com números. Eu não posso dizer que deixe aberto ou que não deixe. mas essa ameaça dessa nova variante, certamente a prefeitura na hora de desativar ela deve ter um planejamento caso seja necessário reativar imediatamente. Mas, assim, eu acho que a prefeitura deixa a desejar na saúde Petrolina em vários pontos. Muitas cidades pequenas dão show, dão dilapada em Petrolina na saúde, porque essa cidade ela viu um programa de saúde com força no meu governo. Quando a gente transformou o Dom Malan no hospital materno infantil, quando abrimos o hospital de traumas, quando abrimos o hospital de José Maria, quando tínhamos contrato e fizemos cirurgia durante dois anos no Neurocard, Memorial e HGU, quando tínhamos remédio nos postes, os pacientes, pessoas com diabetes, com hipertensão, nós tínhamos um controle para as pessoas irem buscar o seu remédio naquela data certa. O remédio ficava esperando o paciente. E isso não era nada de favor, era uma obrigação que hoje não se cumpre. A cidade Petrolina vive um marketing generalizado e o pior é que a própria população se deixa levar por isso. A população tem, às vezes, uma dificuldade de reagir. De reagir. Ela tem uma dificuldade muito grande de reagir aos problemas dela. E reagir a isso significa é porque a live eu estou em casa só, porque a família está viajando e vou ter uma reunião daqui a pouco. Estão chegando aqui os convidados da reunião e estão na portaria. Deixa eu dar aqui para esse amigo que falei com a portaria. Então, a saúde ela é uma prioridade. Mas o que eu vejo hoje é uma tragédia. As pessoas passam seis meses, um ano, dois anos esperando um exame. Cirurgias eletivas não existem. A questão da Covid era o mínimo que a Prefeitura Petrolina podia ter feito. E recebeu dinheiro. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. com a pandemia os municípios quem ia no posto de saúde dizia não atende, só atende Covid, não era assim? A população tinha medo de ir no posto, com medo de pegar Covid e quem se arriscava aí, o posto aqui em Petrolina represava as pessoas. Não, aqui é só Covid. Mas o dinheiro da Covid veio e o dinheiro que vinha antes continuou vindo normalmente. O dinheiro da saúde e o dinheiro da educação. E a gente não viu nada de diferente na cidade. o que a gente viu foi essas emendas paralelas que nem ajeitar as estradas dos projetos não ajeitaram. Então pegar as verbas da Codevás e as emendas paralelas para fazer política chegando até no Recife. Fala-se aí mais de 300 milhões através da Codevás. O que eu estou dizendo isso? É que estamos pensando nas próximas gerações, não, estamos pensando nas próximas eleições. O asfalto que foi feito em Petrolina está aí, a cidade gemendo. drama porque eu deixei um projeto de macro drenagem de Petrolina de entrada em 2008 na Codevás e pelo que eu sei nada saiu do papel até agora. Na época o valor era 55 milhões de reais. Então é discussão para a política, para a boa política para ser feita e esse negócio do hospital de campanha é mais uma coisa. Eu vou lhe fazer uma observação aqui, aliás, vou fazer uma observação aqui. Essa casa de parto de Petrolina essa casa de parto eu fico vendo nos grupos de WhatsApp ouvindo é muita pancada em cima da prefeitura de Juazeira da atual prefeita e da prefeita do prefeito passado e a propaganda lá em Juazeira é que Petrolina está mil maravilhas. Essa semana eu vi num grupo que a mulher dizia assim não, porque a maternidade de Juazeira está funcionando com apoio da maternidade do Dom Malan como se o Dom Malan fosse bancado pela prefeitura de Petrolina só que a maternidade de Juazeira ela consegue ter mais de 300 partos por mês porque é uma maternidade aqui é uma caixinha de fósforo só pode receber cinco mulheres assim mesmo tem um controle é bacana a ideia de ter que ter o pré-natal completo isso é bom não é ruim não mas é muito pequena essa estrutura e falta o hospital municipal falta o hospital municipal o prefeito está começando a se preparar para bater a ir embora e a preocupação é pegar dinheiro emprestado porque 300 milhões de reais que pegaram do governo federal é pouco acho pouco que tem que comprometer as próximas administrações pegando dinheiro emprestado eu passei dois anos não tomei nenhum real emprestado a ser ninguém voltei à prefeitura em dias e acho que tomar dinheiro emprestado só se deve tomar quando for super hiper necessário nesse momento a prefeitura petroler não tem necessidade de tomar dinheiro emprestado por exemplo o prefeito ele não quer gastar dinheiro ele não investe qualquer coisa ele prefere desativar as atividades ele desativa uma coisa que está funcionando para não ter despesa por exemplo deputado não tem despesa por falar dessa desativação eu não acho